E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, e hoje a gente tem uma HQ um tanto independente aí do cenário de HQs independentes brasileiras, que é Pétalas. Essa edição aqui eu peguei na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, agora em 2016, e eu acabei ganhando um sleeve aqui, tá? Então ele tem uma sobrecapa, por isso que eu deixei ela aqui, porque em homenagem ao canal, minha HQ veio com uma sobrecapa linda, com a arte do Gustavo Borges e as cores da Chris Petter, é bem bonita mesmo, né? E vamos falar um pouquinho da HQ, eu ainda não tinha conferido, embora essa publicação já tenha... quanto tempo? Eu não sei, não vi quando foi publicado, mas ela foi idealizada na Bienal de 2014, então ela é recente, ela deve ser de 2015, deixa eu ver se tem marcado aqui, eu não conferi isso antes de fazer o vídeo, então a gente dá uma conferida agora. É, eu não tô conseguindo achar a data, mas enfim. O que importa é que eu... é, 2015, isso aí. Tá? Roteiro e arte de Gustavo Borges, cores da Chris Petter, é uma HQ singela, cara, e linda, sabe? Ela é linda, 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 muito bem desenhada, traço do Gustavo é muito rico, a história tem muito pouco diálogo, e digo isso porque, na real, ela não tem nenhum diálogo falado, mas ela tem muito diálogo desenhado, você tem... as ilustrações passam, elas têm momentos em que você percebe o diálogo no desenho, tá? E a gente tem momentos como esse, por exemplo, em que você consegue entender tudo o que tá acontecendo simplesmente com os desenhos. É uma história sobre encontros improváveis e a respeito de deixar, de plantar uma sementinha e deixar isso florescer em boas coisas, tá? Eu não vou falar muito dela porque ela... cara, eu acho que vai muito da apreensão que cada um tem da história, e qualquer coisa que eu disser pode ser um spoiler, mas é, o pássaro e a raposinha se encontram numa noite fria de inverno, e nesse ponto as cores da Chris Petter inserem o personagem extra que é o frio, sabe? Então você sente nas cores que o ambiente ali é muito frio, e as cores estão incríveis também, parabéns pra Chris Petter que o trabalho tá excelente, e vale a pena, eu recomendo, é uma história bonita demais, vale a pena pra crianças, adultos, adolescentes, velhinhos, e no final tem de extras aqui, a gente tem uns extras que são os personagens no traço de outros artistas. Tem Vitor e Lucafagi, tem Wenceslau, tem Rainer Alencar, Matias Streb, Guilherme Petreca, Eduardo Medeiros e Eduardo Damasceno. Então tem uma galeriazinha de extras, no final tem uns extras do Gustavo, mostrando capas que não foram usadas, as ideias de roteiro, ele fala um pouco mais sobre como foi desenvolver algumas cenas mais complicadas, e aí tem um pouquinho da Chris falando qual foi o processo dela pra colorir essas páginas, como ela faz pra colorir, tem uns exemplos de como ela vai fazendo a colorização passo a passo aqui, e uma mini biografia dos autores, recomendo, prefácio é do nosso querido Sidney Guzman, cadê? Não é o prefácio, tem um comentário aqui na quarta capa, eu achei que era um prefácio, porque a gente vai lendo, mas enfim, recomendado cara, tá muito bem desenhado, muito bem escrito, muito bem colorido, e fica a dica pra você que gosta de HQs do circuito mais independente, fica aí uma dica, se você curtiu dá aquele like, comenta, compartilha, e não deixe de assinar o canal galera, valeu!